E aí 9 minutos e meio em Salvador Arrancada do Rodrigo Caio Na esquerda o Osvaldo Vai pra cima da marcação Grande drible No toque pra dentro da área Vai sair um gol do Aloysio Gol Aloysio Gol do São Paulo Contra-ataque bem feito O ginga do Osvaldo Entortou o Vitor Ramos No cruzamento um desvio E a bola se ofereceu Limpa, fácil, simples Pro Aloysio se ajeitar Bater de primeira Pro fundo do gol Aloysio faz o terceiro gol dele No campeonato brasileiro Aloysio abre o placar Para o São Paulo Aloysio, camisa 19 São Paulo 1 vitória a 0 Na fase Complicada Um gol com 10 minutos Na casa do adversário Faz bem Onde tinha Um congestionamento De camisa vermelho e preto E olha que dá O contra-ataque Veio o Dinei Pra fazer o gol de empate Limpou Bateu Grande gol Gol Dinei Gol do Vitória Contra-ataque bem armado O escudeiro lançou Se o Aloysio Teve Percepção do lance Pra se Posicionar Corretamente O Dinei Foi o Renato Cajá Que meteu a bola pra ele O Dinei Teve tranquilidade De quem sabe Também fazer o gol Pra encarar O Edson Tirar na ginga Na velocidade Na passada Ficar na frente do Rogério E mandar pro fundo do gol O terceiro do Dinei No campeonato brasileiro Camisa 9 Empata o jogo O futebol tem muito disso Muito disso Tem a técnica A ciência A escalação O treino E alguns lances Que acontecem no jogo O Michael podia ter dado a bola Pro Osvaldo O corte de vitória Vira gol de empate Essa foi ótima Sobrou a bola Pro Max Biancucci Acabou a errada Do Rodrigo Caio GOOOOOOOL Max Biancucci Gol do vitória Bola parecia dominada Pela defesa do São Paulo Não foi feliz O Rodrigo Caio No corte do Lucas A passada O Lucas corta Na passada Que ele vem Ele ia Passando pela bola E pisou na bola E aí ela sobrou pro Max E no chute do Max Pode ser até que ela tenha desviado Ainda do Rodrigo Caio Pra encobrir o Rogério E pro fundo do gol O quinto do Max Biancucci No campeonato O argentino Vira o jogo Para o vitória 2 a 1 Partiu o Rogério Pra cobrança Por cima da barreira Pro gol Rogério Gol Do São Paulo E bateu bem Foi tanto tumulto Foi tanta discussão Pra barreira Parece que só o Rogério Ficou concentrado E com que perfeição Que ele pegou Nessa bola Reparou a curva Ela entrou A rente A trave Se estica Todo o Wilson Sem chance Rogério Senna E o camisa 1 Manda a bola Pro fundo do gol E empata Tudo igual 2 a 2 O Fabrício Estava afastado Desde o dia 10 de maio Depois da eliminação De São Paulo Na Libertadores Da meta Paulo Oitori pediu Pra reintegrar o jogador Vem aí o time do Vitória Pro Nino O Renato Cajá Deixou o Nino Deixou o Nino em ótima situação Primeiro o bom Um lindo domínio Na verdade Com uma letrinha Ele tirou o Juan Saiu do Michael Deixa o Nino Em ótima situação Max Biancucci Toca de primeira Pro fundo do gol Maxi Biancucci Mais um do Biancucci De seis gols Ele é o artilheiro Do Brasileirão Faz o segundo dele No jogo Sexto no campeonato Vitória ganha Por 3 a 2 O Cajá Tá completamente Absolvido Rebate a zaga Do Cruzeiro Edson Tentou a penetração ali Olha o Aguidon Arrumou pro perno esquerdo Gabriel Suárez Está na rede Gol Sensacional Olha como pega bem A gente falava Que ele jogando mais à frente Mais solto Ele rende muito mais O Gabriel abre o placar Aqui em Salvador Aos 23 minutos Do primeiro tempo Um para o Vitória A rebel And it's gonna Haunt them everywhere Saying, baby, what you gonna Lookin' down the barrel Of a hot metal fortified Just another way to survive California Rest in peace Simultaneous release California Show your teeth She's my priest And found your priest Yeah, yeah She's a lover A baby and a fighter Should've seen a coma When I got a little rider With a name like Day in California A day was gonna come When I was gonna moan ya A little loaded She was stealing another breath I love my baby The deal California Rest in peace Simultaneous release California Show your teeth She's my priest She's my priest And I'm your priest I'm your priest Yeah, yeah Who knew me All the signs Who knew me Find your reason Coming up on it Coming up on it Every day Look at me And it's what I stay For A little like A fantasy To see that we We believe in We believe in Make a deal with From the Weezer Sign your name The claim To China Child Will Try to Freeze The Sweetness Ness Came from Jane Yeah Warlock's Wonderland I got a rock A ball that's in my hand With a happy ending that's made of sand With a little bit of love With a little bit of love And it's all I've planned Every night I go looking for ya Everyone in the world adores ya A little pocket There's something kind To find your reason Coming up on it Every day For Look at me And it's what I stay For A little like A fantasy That we We believe in Every night I go looking for ya Everyone in the world adores ya A little pocket There's something kind To find your reason Coming up on it Every day For Look at me And it's what I stay For A little like A fantasy That we We believe in Can I get my code And then Bump 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 Come on Must have been a hundred miles Any of a hundred styles It's not about the smile you wear But the way we make out When I wasn't all alone now A lovin' but a two beach coma Anybody seen the sky I'm all awake now Now Do Go 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 向 Go 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Rebate a zaga do Cruzeiro, Edson, tenta uma penetração ali, olha o Aguidon, arrumou para o perna esquerda o Gabriel Suárez, tá na rede, gol, sensacional, olha como pega bem, a gente falava que ele jogando mais a frente, mais solto, ele rende muito mais, o Gabriel abre o placar aqui em Salvador, aos 23 minutos do primeiro tempo, 1 para o Vitória, 0 para o Cruzeiro, Jorge Alain. E também o Elber, já já eu falo do Vitória. Lá vem o Vitória pela direita, o cruzamento, tá na rede, toda a seu favor aqui, nas numeradas do Barradão, ele mergulhou, tirou a bola das mãos do goleiro Igor, faz um gol contra aqui em Salvador. Escanteio cobrado buscando aqui o Marcone, gol, olha aí como a defesa do Cruzeiro deu bobeira, o Marcone foi lá, cabiciou e não deu para o goleirão Igor. É aquela questão da bola molhada, né, olha só como a bola passou por baixo ali das mãos do Elber, que infelicidade do goleiro do Cruzeiro. E agora uma falda do Vitória, a bola chegou e chegou bem aqui para o Mauri, escorou com o Arthur, abriu muito bem com o Dimas na direita, ele limpou e o pênalti. Marcone, pegou assim, levantou a cabeça, Marcone, gol, o Tovelli olhou para o goleiro, fez todo o tipo que ia bater no canto e aí jogou no meio do gol. Ficou quase ali no meio do gol, olha só, ficou com muita tranquilidade, né? E aí jogou o goleiro lá para o outro lado, jogou aqui no outro canto. Puro garoto ou não, hein? Alain Pinheiro encarou a marcação, olha a jogada do Alain, entregou no Mauri, devolveu agora para ele, para ele, para ele. O Vitória está nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20, com o talento deste menino, camisa 10 do Vitória, marca um belo gol na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Camisa 10, a 10 dos craques, a 10 de quem sabe, e ele está dizendo, acabou e acabou mesmo. Direito. Camisa 10, a 10 Camisa 10, a 10 darun, helpingープ campeão. Camisa 11, a 10 de quem sabe, aí jogou a marca de Obrigado. 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 Falhou o goleiro do Palmeiras, ela foi morrer no fundo das redes. É o segundo do Vitória no jogo, chute forte.